Olá gente, tudo bem? Eu me chamo Iris. Neste episódio eu irei falar para vocês sobre o sistema respiratório, que é o sistema que nos permite sobreviver, né? Respirar. O sistema respiratório é formado por uma série de ductos ramificados que permitem a comunicação entre os pulmões e o meio externo. É graças a ele que somos capazes de captar o oxigênio presente na timocera, essencial para o metabolismo das células, né? O sistema respiratório pode ser dividido em porção condutora e porção respiratória. A porção condutora é constituída pelas fósseis nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos, enquanto a porção respiratória é formada por bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e alvéolos. Agora eu vou falar sobre as diferenças entre a respiração pulmonar e a respiração celular. Sabemos então que os seres humanos realizam dois tipos de respiração, né? A pulmonar e a celular. A respiração celular diz respeito ao processo que acontece no interior das células humanas, no qual é produzida a energia necessária para a realização de importantes atividades. Para a respiração celular é necessário oxigênio e ao final desse processo o gás carbônico é eliminado. O gás oxigênio necessário para a respiração celular é obtido por meio do sistema respiratório e um processo conhecido como respiração pulmonar. O gás carbônico produzido nessa atividade da célula é eliminado ali pelo mesmo sistema. A importância desse sistema respiratório nada mais é, né? que a respiração é um processo realizado pelo nosso sistema essencial, porque garante a captação do oxigênio presente na atmosfera e a disponibilização desse oxigênio por organismo, que é isso que a gente precisa para viver. Além disso, é por meio da respiração que eliminamos o gás carbônico presente no nosso corpo, o qual é resultado da atividade das células. O sistema respiratório humano é composto pelos seguintes órgãos, né? Como eu já havia citado, que é a cavidade nasais, faringe, laringe, traqueia, broncos, bronquilos, alvéolos e pulmões. E podemos dizer que ele é formado por um sistema de tubos que garante a comunicação dos pulmões com o meio exterior. Ele costuma se dividir em sistema respiratório, em posição condutora e posição respiratória. E as cavidades nasais são duas cavidades separadas por um septo, que se iniciam nas narinas e entende-se até a faringe. Nessas estruturas estão localizadas as células sensoriais responsáveis pela percepção do cheiro. Além disso, existem células estetiliais que revecem essas cavidades e são responsáveis por produzir muco, uma substância que umidece as vias respiratórias e garante que algumas partículas fiquem retidas e não entrem no nosso sistema respiratório. Os pelos do nariz junto ao muco funcionam como um verdadeiro filtro. Além de um umedecido e filtrado, o ar que passa pelas cavidades nasais é aquecido para a gente poder respirar certinho, né? Após as cavidades nasais, encontramos a faringe, uma estrutura musculosa comum ao sistema digestório e ao respiratório. Logo após essa porção, observamos a laringe. É um tubo irregular que liga a faringe à traqueia. Essa região apresenta proeminência mais acentuada em homens, sabe? Aquele pomo de adão. Na porção inicial da laringe, encontramos a epigote, uma estrutura cárcelaginosa que funciona como uma válvula no momento da alimentação que impede que o alimento entre nas vias respiratórias. Nesse órgão também encontramos as pregas vocais, estruturas responsáveis pela nossa capacidade de comunicação por meio da fala. E aí, logo após a laringe, encontramos a traqueia, um tubo que apresenta de 9 a 12,5 centímetros de comprimento, localizado na altura da sexta vértebra cervical até a quinta toráxica. Essa estrutura é formada por várias cartilagens hialinas em forma de Czinho, um C mesmo, que impedem que ela se feche, permitindo a passagem constante do ar. Então é isso. Esse foi o nosso sistema respiratório. Obrigada e até o próximo episódio. Conexão Ciência